Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje pela manhã lá no portal da UOL, eu acordei, entrei lá e vi a notícia que Ricardo Oliveira não interessa ao Atlético. O Atlético não é esse, né? Tá no Atlético Mineiro São Paulo, ele não quer contar com o atacante que já tá ali na casa dos 40 anos e tá caminhando pra ficar sem clube, mas interessam os clubes entre ele, o Atlético e a formação do pessoal da UOL. Acho que ainda tá ali na base da especulação, né? E eu parei e pensei assim, os últimos nomes especulados, os últimos nomes vinculados ao Atlético, eles seguem um perfil, um perfil já de reta final de carreira. Eu separei o Evandro, o Walter e agora o Ricardo Oliveira. Isso só mostra como o Atlético vem caminhando contra a mão, porque o clube preza de ser um clube revelador, um clube apostando em jovens jogadores, vendendo muito bem esses jogadores. Você teve a venda recente do Bamu, tem a venda do Bruno, tem a venda do Odi, tem a venda do Léo Pereira, tem a venda do Papo. Então, o Atlético desenvolve e vende muito bem seus jogadores. O Atlético que tem uma geração muito talentosa, vindo aí com os nomes que eu tô cansado de falar aqui, Pedrinho, Jajá, Reinaldo, Christian, Patrick. E essa contratação, esse interesse, pelo menos, do Atlético, jogadores mais experientes, vai de contramão. Óbvio que eu não defendo que o Atlético tem um elenco sub-23. O Atlético tem muitos jogadores jovens no elenco, jogadores que vão começar a ter mais chances agora, como o Eric, como o Bisoli, que já frequentam a linha de titular. Mas você vê o interesse do clube numa galera no reta final da carreira já. Mas o pessoal fala, ah, mas é aposta, vem num custo muito baixo. Realmente, acho que economicamente nem seja a grande questão. Mas quando você aposta em um jogador, quando você aposta em um nome, você quer recuperar alguma coisa. Você quer ter algo em troca. E quando você aposta num atacante de 40 anos, no meio de 33, num atacante de 30, você não vai conseguir ter um retorno financeiro. Muito difícil que você tenha um retorno financeiro. Então você busca um retorno técnico e um retorno até de clube mesmo. Jogadores experientes costumam auxiliar jovens jogadores. Mas o que eu fico me perguntando, que eu separei aqui pra vocês agora no caderninho que vai ficar marcado agora no canal, que eu tô sem celular, se alguém tiver uma empresa aí de celular e quiser mandar um celular pro Indiano, a gente tá aceitando. Mas que mostra que essa figura, esses personagens mais medalhões que já estão no Eletro Atlético tem alguns nem rendendo tanto. Por que trazer mais? Porque eu entendo que é legal você ter jogadores mais velhos, e jogadores mais experientes no seu elenco, que fazem um papel realmente importante. Mas quando você já tem esses jogadores, por que trazer mais esses jogadores e não apostar em gente mais nova, gente que pode dar um retorno financeiro, pode dar um retorno técnico, tá numa fase melhor fisicamente, num período que vai necessitar muito da questão física, que é a volta do futebol agora, quando vão ter jogos em intervalo muito menor. Parece que talvez não tenha nem férias com a Libertadores, se estendendo até 2021. Então você manter Ricardo Oliveira, você manter Walter, você manter Evandro no time, você acaba criando um peso maior ali na questão da preparação física, na sequência de jogos. Então o que eu trago pra vocês aqui é um dos dados pra embasar os meus comentários. O Atlético tem uma média do elenco de 26 de 1 a 8, é a média de idade do elenco atual, o elenco que tá lá no site do clube, o elenco principal. Não peguei mais gente do time de aspirante, levei em consideração a fonte oficial, né, 26,8 a média de idade atual do clube. Sete jogadores já estão com 30 anos ou mais, separei eles. Santos tem 30 anos, Jonathan 34, Jonathan é um jogador que não vem rendendo bem nas últimas temporadas, não só na última temporada, nas últimas temporadas. Fez um 2017 muito bom, um 2018 já em declínio, um 2019 bem ruim, e começa 2020 sem muitas oportunidades. Você tem o Márcio Azevedo, que é alvo de N, críticas da torcida, eu até acho Márcio Azevedo no lateral último, mas é alvo de N, críticas da torcida. Você tem o Adriano ali, que vem num momento legal, mas também é muito criticado, sofre muito com lesões. Tem o Thiago Heleno, que tá no mesmo nível do Santos, ainda rendendo muito, muito bem. Você tem o Lúcio, chegando na casa dos 40 também, que mal entra, e quando entra, é nítida a queda física dele. E você tem o Walter agora com 30 anos, né? Então, acho que você já tem o seu espaço no elenco, preenchido por esses jogadores experientes, que alternam entre um desempenho muito legal, como o Thiago Heleno, como o Adriano, como o próprio Santos, que tá voltando agora de lesão, com uma queda técnica, uma queda física de outros nomes, como o Jonathan, como o Lúcio, enfim, então acho mais arriscado, e talvez até mesmo desnecessário. Uma aposta, como foi o Walter, e beleza. Mas o Evandro até tá num momento mais inteirão, fez um bom brasileiro pelo Santos, acho que pode ajudar sim. Mas agora, Ricardo Oliveira, não vejo muito sentido. E eu tenho muito medo do elenco do Atlético acabar se envelhecendo com a chegada desses jogadores, e acabar criando uma estrutura titular muito envelhecida, porque se você pegar o time titular do Atlético, você tem Santos, Adriano, Felipe Aguilar, que já tem 27, Thiago Heleno e Marcio Azevedo. Aí tem o Wellington com 29, Cittadini 26, tá no meio termo, já caminhando por uma parte mais experiente. Tem o Eric com 22, Vizori com 22, se eu não me engano, é a idade desses dois. Carlos Eduardo com 23, e o Nicão com 27. Então você tem basicamente três jogadores ali, sub-23 no seu time principal, e um clube que precisa vender a estrutura, o contexto que o Atlético se encontra hoje, pra continuar crescendo, pra continuar mantendo o time de esporte, pra continuar mantendo um bom nível de time, ele precisa vender. E pra vender, ele precisa ter esses jogadores jogando. Então, quando você traz o Ricardo Oliveira, talvez você adie a entrada de um migote em um jogo ou outro. Eu sei que não é pra ser titular, mas um jogo ou outro ali, você pode montar um migote. numa chegada de um Walter, você pode criar uma concorrência desnecessária com o Vizori, que certamente precisa de uma sequência. Então eu fico me perguntando, realmente essas apostas valem de alguma coisa? O retorno técnico que esses jogadores vão dar, vai ser suficiente pra encobrir um possível retorno financeiro? Porque eu fico muito preocupado, se esse elenco do Atlético tá muito envelhecido, se esse time titular do Atlético tá muito envelhecido, e ainda mais nessa virada de ciclo, que você tá saindo de um ciclo muito vencedor, usando jovens jogadores com grandes vendas, e se esses jogadores não conseguirem desenvolver o suficiente pra que eram dois, três anos, você volte a ter 40, 50 milhões numa venda. Como o clube vai conseguir continuar crescendo, continuar montando times fortes, continuar prospectando jogadores de talento, como contratou o Jaja recentemente, Christian, enfim. Então, eu acho que pra um segmento de um Atlético saudável financeiramente, pra um segmento de um Atlético vencedor, passa muito pela utilização dos jovens, e tomo cuidado pra esse time não ficar muito envelhecido. Eu trouxe outros dados aqui, que fala da saída dos jogadores, porque muita gente argumenta, ah, mas o Atlético perdeu muitos jogadores, precisa recuo. Então o Atlético perdeu alguns jogadores, mas a média da saída desses jogadores, da idade da saída desses jogadores, é de 24 anos. Você tem 10 jogadores com 25 anos ou menos. Você tem jogadores mais experientes, como o Silvino, como o Marco Ruben, mas o grosso é garoto. O grosso são jogadores jovens ainda buscando seu espaço. Você teve o Madson também, mas você tinha Edton Felipe, você tinha Bruno Nazário, você tinha, enfim, Renan Lott, Bruno Guimarães, Tony Anderson, Léo Pereira, muita gente ainda muito jovem, que transformava o elenco em um elenco mais rejuvenescido. Então, rapaziada, o vídeo que eu faço do Ricardo Oliveira é levantando um questionamento. O retorno que o Ricardo Oliveira, que o Evandro, que o Walter, podem trazer tecnicamente, porque o retorno financeiro, eles não vão dar, é o suficiente para valer a aposta? Eu acho que, pelo que esse jogador vem mostrando nos últimos clubes, eu apostaria no Evandro. Os dois não. Eu tomaria um cuidado maior. Mas vamos ver. Vamos ver o desenrolar. Acredito que o elenco do Atlético necessite de reforços. Realmente, eu não vou ter esprevo. Mas é isso. Eu acho que é para tomar cuidado. Beleza? Tamo junto. Ano. Ano.